Fala galera, aqui quem fala é o Gustavo Henrique e hoje com mais um vídeo vamos trazer o vídeo do trailer oficial do Playstation 5 Eu não sei se é oficial, não sei se é fake, é mas vamos lá né, vamos ver, vamos bater um like aí e vamos se inscrever no canal Vamos bater 50 inscritos até o final desse mês, eu aposto dois vídeos por dia, eu postei um cedo, dois ontem e vamos lá pro vídeo E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.